Um ladrão entregou o irmão latrocida ao tentar se livrar da cadeia. Ele achou que ia fazer um acordo e se lascou todinho com... Foi ele e o mano, sabe pra onde? Sabe pra onde? Aqui, ó. Roda o VT. Os policiais militares aqui de Santo Antônio do Descoberto receberam a informação de que um homem estava furtando uma bateria de um carro. Os militares então foram até o local e conseguiram prender este homem em flagrante. Ele e a vítima foram trazidos aqui para a delegacia de Santo Antônio do Descoberto. Só que quando chegou aqui na DP, este autor que foi preso em flagrante virou para os policiais militares e fez uma proposta. disse aos militares que se eles liberassem ele, ele entregaria o próprio irmão que estava foragido da justiça. O indivíduo, quando já apresentado na delegacia para fazer os procedimentos, ele decidiu fazer uma proposta para a polícia militar. Falou, se você me liberar, eu entrego o meu irmão que é foragido da justiça. Os militares então fingiram que aceitaram esta proposta. Foi aí que eles foram até a casa deste irmão. Lá ele estava. Então os policiais cumpriram um mandado de prisão que foi expedido em Brasília contra ele no ano de 2013 por um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os policiais começaram a vasculhar todo o ambiente e encontraram vários produtos de origem duvidosa. Fomos até o local, constatamos, encontramos o foragido da justiça e lá nós encontramos duas armas de fogo, três televisores, dez botijões de gás. Enfim, bastante produto de origem duvidosa foram apresentados na delegacia. E nós fomos até o indivíduo que fez a proposta de entregar o seu irmão em troca da sua liberação e falamos para ele que a polícia militar do estado de Goiás não faz acordo com o bandido e que ele estaria preso pelo crime que havia cometido, bem como o seu irmão, pelo crime de latrocínio, com a pena de mais de 20 anos que ele tem aí para puxar. DF Alerta, a Real, sem caô.